E vamos que vai Vamos galerinha Chegamos aqui com ele Simon Belmonte E mais outro boss No jogo Dark Souls 3 Simon Belmonte Que veio diretamente do Castlevania Eita nós Chegamos na portiola dos Diáconos das Profundezas Bem galera Vamos lá, vou tentar solo Vamos lá, vou tentar solo Para ver o que vai dar galera E é isso aí galerinha, lembrando Chinelada no joinha Não paga nada Deixar essa chinelada no joinha galera E também não paga nada Se você não for inscrito Se inscrever no canal Viu galerinha Agradeço aí Beleza galera E vamos ver o que vai dar Vamos partir Vou usar esse aqui Vou usar esse aqui E foi Acordemzinho Opa E agora Oh caceta Ah não vai me deixar tirar o negócio Chatão mano Vai pra lá cara Oh chato velho Mas bicho chato Você erra Eu tô errando o botão mano Air Secure Eu quero o fator Me imprensou Tá complicado hein galera O bicho não tá aqui velho Caraca Ele tá se aglomerando ali O cara mano Sai cara Eu não consigo atingir o cara Sempre me dá Porradinha aqui Cara Pronto Agora sim galera Que chatos Tô detonando bosta Os bichos em cima Mais uma vitória De Simon Bilmonte Galera Isso aí E vamos pro próximo Galera E que vem o próximo E fui galerinha Três Livro Obrigado.